Uma lenda viva, eu sou outra criança da profecia Eu não tenho o que ele vestir Com mil motivos pra chorar, eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui, tenta não me rendir Sou mais um, quem como um, quis ter forças Eu não vou mais conter meu poder Sinto que eu estou, me acobrimei aos medos Um coração contendo minhas mãos a tremular Um caminho em busca de algo, que eu quero encontrar O perfume da noite, o céu já conquistou Mudar só vai comprovar, que não há nada tão forte Que posso parar Sou mais um, quem como um, quis ter mais forças Eu não vou mais conter meu poder Eu sei que esse sonho não mudou Não vou parar, não é gostador Eu sempre irei ser forte E por você vou continuar De fé estou a te proteger Eu perdi E o mundo me fez saber O que mais quero conquistar Seu grão de louco sem sangue vai florescer O que é isso? Onde eu estou? Sou eu Há muito tempo O papai e a mamãe não deviam ter morrido Isso não devia ter acontecido A neve me salvou Mas, será mesmo que a minha família realmente morreu? Nezuko, cadê você? Ainda bem que você está viva Nezuko Por favor, me responda O que? Não pode ser Você realmente se transformou em Oni? Olha a sua cara Como é que está agora Eu sei como está se sentindo Você está cheio de dor por dentro Mas o que está acontecendo? O seu corpo está aumentando Assim do nada Parece que eu fui realmente fraco Parece que foi ontem que a gente se conheceu Me perdoe Por eu não ter estado lá para te salvar E nem salvar minha família Eu sou realmente fraco Me perdoa por tudo Mas, eu vou te salvar Você não vai morrer Eu sei que você está aí dentro me escutando, Nezuko Eu sei que está doendo Mas, o que? Você está chorando? Então, realmente você não se transformou em um monstro Por favor, me escuta Sou eu, seu irmão Tanjiro Enquanto isso, em outra parte da história Sasuke estava enfrentando o Esparachim Muito bem Eu vou dizer só mais uma vez Eu não matei essa família Sabe de uma coisa, garoto? Eu não confio em você Eu acho que realmente foi você que matou Mas, eu não vou deixar você sair daqui Muito bem Então, vai ser assim, né? Esparachim Vou usar o meu ataque Tidori E acabar com você O que? Nunca ouvi esse ataque Porém, deve ser um ataque de algum Onir Pode vir, garoto Como você quiser Eu cortaria sua cabeça Então, está certo Sasuke prepara o Tidori Para acertar no mesmo Esse é o Tidori Esse é o Tidori Tomara que você morra Não fui eu que matei essa família Eu estou falando a verdade Socorro Nesse momento, o Tanjiro estaria gritando por socorro O Esparachim De socorro do Tanjiro Não tivesse chegado a tempo da nossa batalha Porém, eu quero que você encontre alguém Um mestre Fale que você veio por mim Mas, nesse momento O Esparachim abandona a batalha E vai atrás do Tanjiro Ele agarra a irmã de Tanjiro Que é um Onir agora Nezuko Cadê você? Cadê a minha irmã? Ela estava bem aqui do meu lado Tanjiro se levanta E vê que o Esparachim está com a sua irmã Muito bem Parece que eu cheguei a tempo Não precisa me agradecer, garoto Eu eliminarei essa garota Aqui e agora Sasuke começa a correr Com toda a sua velocidade Para chegar Para salvar o Tanjiro Espera Espera Não mata a minha irmã Ela não fez nada Esse sangue que está na roupa dela Não é ela que fez isso E sim foi um ataque de urso Ou algum outro do tipo Mas eu sei que ela não é assim Por favor Eu já perdi todo mundo da minha família Não mate A Nezuko É a única pessoa que sobrou Bom, garoto Deixa eu te dizer um negócio Onis Não tem sentimentos Porém Ela estava prestes A te devorar Sasuke chega nessa certa hora E diz para o Esparachim Soltar a irmã de Tanjiro Senão ele vai se envolver Na batalha E o Esparachim vai ter que soltar Por mal De novo você aqui, garoto Olha O meu trabalho É eliminar os Onis E a irmã desse garoto Se transformou Então é o meu trabalho É eliminar ela Nesse certo instante Tanjiro vê que o Esparachim Está com a guarda aberta Ele corre com a mão para trás E joga seu machado Só que o Esparachim Acaba nocauteando o Tanjiro E fala Onde estava aquele machado A irmã de Tanjiro Começa a ver O Tanjiro no chão E começa a se mexer Para salvar O seu irmão O machado que o Tanjiro jogou Por trás de uma árvore Começa a voar O Esparachim Acaba se esquivando E fala que aquilo Foi impressionante Ele atacou uma pedra No Esparachim O Esparachim Deixou a guarda aberta Enquanto estava falando Com Sasuke Assim ele não pôde ver O machado Chegando perto dele Mas mesmo assim Eu vou acabar eliminando Essa garota Esse é meu trabalho Eu estou pedindo por favor Eu imploro Não mate A minha irmã Eu juro que ela não é assim Eu juro que eu vou achar uma cura Para esse ferimento dela Ela não vai devorar mais ninguém E não vai machucar mais ninguém Eu juro que ela é diferente Ela não vai fazer mais isso com ninguém E não foi ela que matou minha família Em seus pensamentos Sasuke diz Eu sei como é Tanjiro O meu irmão fez a mesma coisa comigo Ele acabou matando minha família toda E eu juro vingança Quando eu sair desse planeta de vocês Eu juro que eu vou matar o meu irmão Por tudo que ele fez Enquanto isso Tanjiro está implorando Pela sua vida Para não matar a irmã dele Porque ele vai conseguir Achar uma cura O Esparachim Pega sua espada E guarda E começa a dar um discurso Como assim você vai Fazer ela melhorar Ou fazer ela voltar A ser o que era O Nis não pode voltar A ser humano Entende logo de uma vez Me desculpa garoto Se eu tivesse chegado Meio dia Ou algum tempo antes Sua família não ia estar morta Eu sei que eu dei mancada Mas você não pode deixar Essa garota te dominar Nesse momento A garota dá um chute Fazendo o mesmo E para trás E vai para cima do seu irmão Defendendo o seu irmão Do Esparachim Isso é impressionante Aquela garota Não é o Nis totalmente Ela está defendendo O seu irmão Então Ele acaba Nocauteando a Nesico Então depois de um certo tempo Tanjiro acaba acordando E vê que a sua irmã Está muito bem E o Esparachim Dá aquele discurso Igual na história original Que fala que o Tanjiro Tem que encontrar uma pessoa Sasuke fala Tanjiro Não precisa se preocupar Eu ajudarei você Com isso eu vou ficar mais forte E você também E eu posso voltar Para o meu planeta Tudo bem Sasuke Já que você quer Me ajudar com a minha irmã Pode ser então Mas eu peço um favor Antes Aquele favor seria Ajudar A enterrar A família do Tanjiro Tanjiro estaria rezando Pela sua família E pedindo mil desculpas Por causa da demora dele Então Ele acaba levando a sua irmã Junto com o Sasuke Sasuke diz em seus pensamentos Eu voltarei Itachi Uchiha Eu não deixarei você No mundo Shinobi E fazendo as maldades Que você fez Eu voltarei mais forte E terei a minha vingança Tanjiro também terá A vingança dele E encontrar a pessoa Que matou a família dele toda Nós juramos Pela nossa vida E com isso O garoto Tanjiro Pega o braço Da sua irmã E Sasuke Continua andando com eles Não saia daí Maninhos Hard Ainda tem mais teorias No canal Não perca Rumo a 2K E a comida A E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri